Bom dia pessoal, estamos agora fazendo um papá de frutas que nem da receita que a gente mostrou para vocês. Primeiro a gente jogou o abacate, a banana e amassa bastante com o garfo. Agora vamos botar duas colheres de leite. Colocar o leite. Uma. Bem cheia. Duas. Agora um pouquinho de aveia. Aveia. Não, eu sei já. Agora a gente faz uma piscininha e joga uma água. Pode jogar. Mistura tudo. E pronto. E pronto. A parte que vocês vão gostar.